show vamo lá, capítulo 2 é 22 eu esqueci o nome do capítulo, tá? acabei de esquecer, inclusive não, não, eu tava falando das montanhas, sério vamo é isso, Heleninha, já calma um pouco segurou quem não deu entrada? o último caminhão não chegou fiquem de olho cadê todo mundo? eles foram para o Lazerevich ele levou o velho para o monastério você tem que ter levem essas caixas para o monastério agora mesmo, senhor ok Ah, ok Show, show, show Vamos por aqui então, chat Vamos aqui E tem outro Oh, meu Deus Toma, vou saber o que é isso Toma Toma Beast Um Jowled Beast Ok, Leninha Vambora Esqueci daquele cara lá, chat Do cantinho Quer dizer, eu não lembrava, né Sabia que ele existia Mas eu não Ai, não lembrava onde ele estava Cuidado Soldados Ainda não nos viram Beleza, fica aqui Eu acabo com eles Um Dois Três Quatro Temos mais uma Uma bestinha ainda, chat Aonde? Oh Aqui é o Spire Mito. Que pedrada, chatinha. Aquele, ele teoricamente não olha pra cá, né? O que ele tem na mão? Ai, é pistola, pistola mesmo. Vou jogar no pezinho dele, olha lá. Toma. Toma, chatinha. Leninha. Tirei mais deles. Opa. Eu vou morrer 100%, chat. Tem uma metralhadora ali. Então vai lá pegar. Pegar lá, Helena, a metranca. Ai. Ah, tá. E dando a volta. Não vão precisar nem chat. Tem uma metralhadora ali. Não percam eles de vista. Eu perdi. Eu perdi. Foi a vista. Eu perdi. 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 Que mentira. Droga! Continua! Me cobre! Venha! Toma! Uhul! Gostasse! 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 Deu so... ...não! Vai precisar de nós dois para abrir o carro. Ah, essa é a Sazer diferente, tá, vamo lá Eleninha, ok, eu vou segurar, vai primeiro, tá. O saco, foi por pouco, foi mesmo, é uma longa descida, parece que a viga é a única via de acesso, acho que eu vi uma corda ali embaixo, tá, fica aqui, eu desço lá e jogo lá pra você, vai ver se a gente cair na água aqui a gente vai morrer, simplesmente, nos espera, nada mais, nada menos do que, la muerte. E aí, Eleninha, não tem mais muito mais lá? Beleza. Segura, 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 segura não é? Agora eu sou a Sazer, não é? Merda. Crap. Aqui tá a corda. Joga pra Eleninha. Peguei. 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 Agora vamo. Devagar e sempre, hein, Eleninha. Beleza, me segue. Peguei. Uhum. Vou ter um materialzinho aqui. Tô. Você vai ter que pular, eu pego você. Eu pego você. Tá bom. Peguei. Peguei. Vem. Nem sua. Eu nem suei. Vai, empurra. Uhum, uhum. Bem velhas mesmo. Ou de tábuas, ou de tábuas. Beleza. Sempre faz com você nele, né? Ou eu que não procurei. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento, né? Fica bem aí o questionamento, inclusive. Então, flip, flip. Ok, passamos pro outro lado. E agora? Qual é o próximo passo? Olha, lá de cima. São eles? Sim. Aham. Estão levando o Schaffer pra torre. Ah, droga. Schaffer. Vamos, temos que ir logo. Ok, viemos daqui. Vamos lá de cima. Tô. 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 Um negócio de pé do outro. Elenita. Vambora. Vim por essas massas. Morra aqui. Ok. Tá trancado. Não tem jeito de passar por aqui. Ah, certo. Vou tentar achar outra saída e abrir do outro lado. Espera aqui. É isso. Certo. Só tenta ser discreto. Não queremos chamar atenção sem necessidade. Pode deixar, Elenita. Discreto? Beleza. Saquei. Pode deixar, Elenita. Ele... Ai. Elenita. Não se aguenta mais. Acá será que tem? Eu acho que é para a cabeça que tem que vir lá direto. Não... Não me recorda bem. Ah, tá. Tá lá, ó. Tesouro. Provavelmente para esse lado aqui mesmo. Desculpa. Putz. Desculpa. Caçador de fortuna especialista. Anel de turquesa tibetano. Que pena que eu tive que gastar uma bala dessa hormona aqui, chat. Mas como? É a única turquinha. Ai, meu Deus. Ah, merda. Silêncio. Um guerreiro ali. Como é que ele não viu meu tiro? Meu tiro é um baço. Fiquem de olho. Fiquem atentos. Nenhum. Coitinho, quietinho. Ei. Vou deixar aqui. Eu diria que não tem como. ai 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 um bosto de baixo Oh, que pena que acabou hein. Que pena, Shard. Dois em um aqui, hein. Ai, vamos nós. Eu escutei um petelecão, hein. Eles não, pô. Eu tô sozinho. Oh, louco, bicho. Meu Deus. Açaizinha. Foco um grimício. Vou pegar isso de frente. Desenvolvendo. Isso, recupero que faça foguete. Não, que pena. Não, é? Vamos pegar isso de frente. Muito discreto. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Ainda! Saco, chat. Saco. Tá com a perninha inchada. Beleza, chat. Beleza. Beleza, de novo. Pergunta, como é que ele conseguiu? Esses caras são deuses, né? Por favor. Ok, chat Ok, aí eu não fui lá Toma Toma Ok Ah, vamos passar Tá bom Aqui, halo Halo Toma Toma Eu vou ajudar os padres aqui, ajuda a alcançar a escada Me ajuda, e dá você Helena, vamos Vem, Helena Vem, Helena Vem, Heleninha Te dou um pezinho Vai Toma cuidado aí Vamos Ok, vamos subir aqui Estão ali embaixo Tá bom Aqui em cima, né Ok Meu Deus do céu Temos que atravessar aquela ponte Não dá pra sair agora Os atiradores vão acabar com a gente Nossa Vamos lá então Vamos lá então Essa passou perto Esplodiu É, velho, quem fez isso? Estão atravessando a ponte Vamos lá Vamos lá Toma É o último deles Toma Vambora Leninha Vamos Vamos atravessar aquela ponte Embarcar no meu barco Entra aqui A boca O que é isso Helena? Tá tudo bem? Corre Continua Meu caneto chato Só desgraça Vamos lá Meu caneto Vai Meu Deus do céu Chate Vamos Segura minha mão Nossa senhora Me puxa Me puxa Me puxa Me puxa Combinado Combinado Cuida o primeiro Também Portões Open Cuidado Bem atras De você A perda Minha Estamos chegando perto Para trás Lá dá o Lazarevich Probe aí Mantenha a guarda Fiquei atentos Ok Eu não sei Cadê o Schaffer? Devem estar mantendo eles lá em cima Deve estar mesmo Ok Ok Tá Esperando